Tudo bem? Aqui é o Marcos E aqui é o Johnny E galera, tem uma notícia muito foda pra vocês Que galera, até que enfim, cheguei nível 100 no GTA A gente passou por muita missão, por muitos paranaui aí Vocês viram aquele bugzinho lá, dá muito certo Porque, tipo, em menos de uma semana eu consegui fazer aquilo Então galera, agora é só chegar nível 120, liberar minigun Fazer zoeira E ó galera, eu tô dizendo que agora vai ter mais vídeos de zoeira no canal Porque eu já liberei a RPG Essa arma tesuda Que porra é essa, mano? E ó galera, provavelmente Olha galera Eu vou falar com umas pessoas aqui galera Aí né, eu acho que provavelmente vocês vão ver uma surpresa no meu canal aí Não fala o que é João, senão eu multo você cara Não conta! Cala a boca, cala a boca Ó galera, só vou dar uma dica, só vou dar uma dica É uma... é a... é a mimica, mas só que... a mimica misteriosa Vocês vão ver depois o que eu tô falando Então gente, espero que tenham visto isso aqui A gente vai chegar nível 120 daqui a pouquinho E vai ter muito vídeo de zoeira E se quiser... Ah e galera, também tem uma coisa pra avisar que... Estamos com uma nova parceria no canal O nome dele é RezorZone ou Jonas E... tipo, o cara é a maior gente boa Passa no canal dele, vou colocar aí na descrição pra vocês E... Um, dois, três, e... Falhou! Falou, cara Falou!